Pessoal, eu vou falar para vocês da dosimetria do laser, porque tem muita confusão que mudou a dosimetria. Hoje a gente fala em joules totais, não fala mais em joules por centímetro quadrado. E aí eu vou ensinar a vocês duas coisas. Primeiro, eu vou passar as tabelas mais novas, mais recentes, e vou ensinar vocês a transformar o aparelho de vocês, caso ele só trabalhe em joules por centímetro quadrado, transformar ele em joules totais. Então, por que mudou? O que aconteceu para mudar a dosimetria? Foi uma falta de padronização dos fabricantes. Então, aqui eu fiz um, eu dei um exemplo, que é o seguinte, se vocês olharem nessa tela, vocês vão ver que teriam dois raios de laser com diâmetros diferentes. Essa parte vermelha, ela vai simular como se fosse um raio laser, e aí tem diâmetros diferentes. Um é 10% do outro. Então, imagina que esse maior seja um centímetro quadrado, e esse menor seja um centímetro quadrado sobre 10. Então, ou seja, um décimo de um centímetro quadrado. Como não há padronização, cada fabricante faz um diâmetro de raio de laser. Ou seja, aquela luzinha, essa luzinha que sai aqui, essa luzinha, ela tem um diâmetro. Então, cada fabricante faz um diâmetro. Tem fabricante que faz maior, tem fabricante que faz menor. E aí, o que eles dizem quando a gente fala em joules por centímetro quadrado? Eles falam o seguinte, se tivesse um centímetro quadrado esse meu raio, eu estaria jogando tantos joules no seu animal, ou na pessoa que serve para a gente também. Porém, não tem. Então, eu estou jogando menos. Mas o meu aparelho está dizendo que são tantos joules por centímetro quadrado. Então, imagina esse que é maior, esse diâmetro maior. Ele, por exemplo, estaria jogando um joule por centímetro quadrado. Ele tem um centímetro quadrado, ele está jogando um joule de verdade. Esse que o diâmetro é menor, ele falaria o seguinte, eu estou jogando um joule por centímetro quadrado, se o meu diâmetro tiver um centímetro quadrado. Mas ele tem 10%. Então, eu estou jogando 0,1 joules. Entenderam a diferença? Então, dá um erro muito grande. Os dois aparelhos vão falar a mesma coisa para você, mas você não vai aplicar a mesma densidade de energia. Então, para vocês entenderem, existe uma equação que é o seguinte, joules por centímetro quadrado é igual a energia sobre a área ou igual a potência vezes o tempo sobre a área. A área é justamente o tamanho daquela bolinha ali que a gente estava falando, ou seja, a área desse raio de laser. E, se eu fizer essa conta, quanto maior for a área, menor a densidade de energia. Ou seja, está errado. Então, quanto maior é a área, vai dar menos joules por centímetro quadrado. Olha que coisa maluca. Então, a gente usava, na verdade, de maneira errada. Porque, como não existe uma padronização, eu vejo lá num trabalho. Ah, foi usado 5 joules por centímetro quadrado. E eu vou, coloco no meu aparelho 5 joules por centímetro quadrado. Só que, se o meu aparelho tem um raio menor, de um diâmetro menor do que o que foi usado naquele estudo, vai dar diferença. E, muitas vezes, dava diferença. E a gente acabava não entendendo por que, às vezes, eu uso, dá certo, às vezes, eu uso e não dá tão certo. Então, hoje, a gente faz a conta. Olha, para vocês terem uma ideia, a gente tem que fazer a conta com joules totais. Então, aqui, o que a gente tem? É só um exemplo para vocês entenderem. Se eu pegar um aparelho de 40 miliwatts e deixar ele ligado 5 segundos, mas o raio dele tem 1 centímetro, ou seja, 1 centímetro quadrado, o que acontece? Ele, na realidade, está jogando 0,2 joules por centímetro quadrado. Se eu pegar o mesmo aparelho, mas com um diâmetro menor do raio, ou seja, um raio pequenininho, magrinho, o raio, ou seja, 0,1 centímetro quadrado, ele vai mentir para mim. Ele vai falar, olha, eu estou jogando 2 joules por centímetro quadrado no mesmo tempo. E ele está jogando muito menos. Por quê? Se você olhar, ele tem um raio muito menor. Ele está jogando muito menos energia ali dentro. O joules seria a energia que ele está jogando lá dentro. Certo? Então, a gente vai passar para vocês a tabela em joules totais. E a gente, daqui para frente, já faz um tempo que eu falo para os alunos, eu sempre passo para os alunos, mas eu estou passando, principalmente para os nossos alunos aqui do Instituto, do Ibra, eu estou passando isso daqui porque, há anos atrás, a gente dava aula em joules totais e dava tabela em joules por centímetro quadrado e dava tabela em joules por centímetro quadrado. Então, não é uma correção, é uma correção de rumo, para falar a verdade. Ou seja, uma mudança na aplicação e aí eu estou passando para vocês, para vocês poderem fazer essa mudança. Nossa, professor, mas o meu aparelho eu paguei tão caro e ele só faz joules por centímetro quadrado. Calma, muita calma, que eu vou ensinar agora para vocês como é que vocês vão fazer. Então, se vocês pegarem, vamos voltar lá atrás, eu vou voltar dois slides. Um slide só já está bom. Então, se a gente olhar essa equação que é joules totais é igual à energia sobre a área, que também é igual à potência vezes o tempo sobre a área. Se a gente esquecer joules totais, a gente tem energia sobre a área, igual à potência vezes o tempo sobre a área. Na verdade, esquecer joules por centímetro quadrado, que é esse dE. Então, a gente tem energia sobre a área igual à potência vezes o tempo sobre a área. Como os dois estão sendo divididos pelo mesmo número, que seria a área, eu corto a área. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter esta equação. Energia é igual à potência vezes o tempo. E aí, eu vou só dar uma ajeitada nessa equação, na próxima aqui, que é tempo é igual à energia sobre potência. Aí, a gente vai usar esta equação aqui para achar quanto tempo a gente tem que deixar o nosso aparelho ligado para ter os joules totais. Então, eu pego, por exemplo, quantos segundos eu tenho que deixar o meu aparelho ligado para chegar em meio joule, que é o que está o exemplo aqui, certo? A energia, eu vou colocar meio joule. O tempo é o que eu quero encontrar. E a potência? A potência é a potência do meu aparelho. Eu vou lá no meu aparelho e olho. Ah, ele tem 50 miliwatts? Ah, ele tem 100 miliwatts? Ele tem 200 miliwatts? Lembrando que miliwatts é 1 watt dividido por 1.000. Então, por exemplo, esse que está 100 miliwatts é 100 dividido por 1.000 para chegar a 1 watt. É 0,1 watt. Se fosse 50 miliwatts, seria 0,05 miliwatts. E assim por diante. Então, você vai transformar em watts totais, certo? Então, se eu pegar meio joule, e aí eu quero saber quanto tempo eu vou demorar, né? Então, eu coloco lá onde está o E. 0,5 dividido por 0,1, que é a potência do meu aparelho. O meu aparelho, ele chega, se ele tiver essa potência de 100 miliwatts, ele chega a meio joule total em 5 segundos. E é legal a gente fazer de meio em meio, porque aí você tem cada 5 segundos meio joule, então, 1 segundo já vai dar 1 joule, 1 segundo e meio, vai dar 1 segundo e meio, não, desculpa, 15 segundos vai dar 1 joule e meio, 20 segundos vai dar 2 joules, aí você monta essa tabelinha e gruda lá no seu aparelho. Então, em vez de você trabalhar pelos joules, você vai trabalhar pelo tempo. Então, aqui na tabela está dizendo 2 joules, eu vou lá e coloco no meu aparelho 20 segundos, e eu deixo 20 segundos ligado, eu joguei realmente 2 joules dentro daquele animal, certo? Então, isso é muito importante a gente ter em mente, que agora a gente trabalha por joules totais. Tranquilo? E a tabela? É o que vocês mais querem, né? E as tabelas? Eu tenho duas tabelas aqui, uma para artrose e artrite e uma para outras patologias. Então, para artrose e artrite, ela é dividida entre os aparelhos que têm, em média, 800 nanômetros de comprimento, então, 820, 830, e os aparelhos que têm 904 ou 905 nanômetros de comprimento de onda. Então, a gente tem aqui a dose por ponto, então, joules totais. Então, vocês, é só olhar, eu quero trabalhar o joelho para artrose, né? De 3 a 6 joules, se for 830, e se for 904, de 4 a 6 joules, e assim por diante. Ah, mas não tem exatamente a articulação que eu queria. Você pega a articulação que seja mais semelhante àquela, certo? Para a coluna ficou fácil, né? Para a coluna, a coluna inteira, a gente trabalha. Então, ficou mais fácil para a ATM, né? A articulação tem por mandibular também, é muito próximo, né? 1 ou 2, ou 2 ou 3 joules. Então, são joules totais. E a tabela geral? Tabela geral, a gente tem para cicatrização de 1 a 3 joules, para úlcera de 1,5 a 3 joules, para musculatura de 0,6 a 6, para analgesia de 1,5 a 6, para inflamação de 1,5 a 4, para nervos periféricos, regeneração, lembra que é bem importante a regeneração com laser, né? De 3 a 6 joules, para fraturas ósseas de 2 a 4 joules, e para a coluna de 1 a 3 joules. Para a coluna, quando a gente diz de 1 a 3 joules, não é para a artrose de coluna. Aquela tabela que estava lá atrás era para a artrose de coluna. Essa daqui é para, por exemplo, uma discopatia, algum outro problema na coluna. Então, agora vocês já sabem, vocês não vão mais usar joules por centímetro quadrado, vão usar joules totais. E eu vou passando alguns vídeos assim para vocês, sobre... O próximo que eu vou falar é a união de magnetoterapia com laser, que a gente não pode unir os dois, eu vou mostrar porquê. Então, com o tempo, eu vou passando alguns vídeos para vocês. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!